Jerusalém Celestia, Jerusalém De Deus Onde um dia eu estarei Verei a face de Deus Longe do prato e do padecer Sem mais temer a dor Jerusalém Jerusalém Morada do Senhor Onde um dia eu estarei Tu és a glória Do meu Senhor Seus muros Tem doze fundamentos Onde um dia Irem morar Com os remidos Fiel Portas de pérolas Jaspis Luzentes Tudo De ouro Em cristal Fim da jornada, fim de uma cruz Onde estarei com Jesus Jerusalém, Jerusalém Morada do Senhor Jerusalém